O outubro costuma ser um mês bastante volátil para a bolsa americana. Como é que você está vendo o S&P? Ah, eu estou vendo complicado esse topo que acabou de fazer. Eu vou mostrar a tela aqui para mostrar para todo mundo. Esse topo que acabou de fazer no S&P 500 é bastante complicado. Deixa eu ver se eu puxo para cá. Vamos ver se o Júnior faz a gente na tela cheia. Mas dá para ver aqui já, né? Aqui é um gráfico S&P 500. A gente vê aqui pelas mimas uma condição técnica que eu não gosto. Realmente não gosto nada de ver. E é quando a gente tem essa subida aqui, mas com a linha vermelha abaixo da linha azul. Isso para a gente chama-se onda terminal. E aí outra coisa que eu preciso te mostrar. Nós cruzamos agora esses três mimas aqui. Essa laranja aqui. Foi a primeira vez que, desde a queda do nosso pandemia COVID, última vez que isso aconteceu, você pode perceber que essa linha roxa subiu acima da linha dourada e ficou, 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 ficou até aqui. Então, sabe o que ele está dizendo? Que esse movimento, tudo esse movimento aqui, desse fundo até esse topo, acabou. Então, imagina o tamanho desse movimento aqui que acabou. O que é normal no mercado financeiro? Três movimentos na contra-tendência depois e uma retração de 50% a 62%. 50% seria aqui, 338%. Então, o Marco, eu estou vendo aqui realmente uma complicação danada aqui nessa situação. Aqui, a gente pode voltar para esses níveis aqui, logicamente em três movimentos. O que vai salvar a festa nesse momento? A gente tem três linhas verdes e aí, isso quer dizer o quê? Bom, vamos ver se a gente consegue mais uma vez, mais uma tentativa, sair dessa linha vermelha, subir para testar o topo anterior, mas aí bate cabeça e lança o Mondo 3 para baixo. E aí é quando a gente vai ver o mercado realmente entrar no modo de medo, eu acho. No teste do topo, uma falha no teste, onda 3 para baixo, primeira onda 3 para baixo nos últimos 18 meses, eu acho que a turma vai sair batendo fortemente. Então, muito cautela no teste do topo, no S&P 500, nesse próximo teste aqui. Outra coisa, quando a gente vê aqui que no topo, começamos com o leque 34 para baixo. Isso normalmente acontece em onda 3, não no topo. Mas quando acontece no topo, a gente tem 80% de chance de ter uma onda 3 para baixo depois. Então, eu estou muito confiante para esse tipo de previsão, Marco. Eu acho que a gente tem, acabou a festa do S&P 500, acabou a festa do Nasdaq 100, acabou a festa dos últimos 18 meses do mercado americano e vai começar até agora a ressaca. E eu acho que isso também poderia ter consequências para o nosso mercado aqui nacional. Eu não estou nada feliz com isso. Inclusive, eu estava lembrando aqui que uma das últimas projeções que eu vi do S&P 500, atualizadas pelo Gol do Mansaques, para final de 2022, se não me falo na memória, acho que era 4.700 pontos, né? Isso aí em termos, lógico, fundamentalistas e tal. O que você acha? Você acha que é muito otimista esse número? Final de 2022, né? Não de 2021. 4.000 e? Você acha que parece um... 4.700. Eu acho que era esse o número. 4.700. Depois eu confirmo certinho. Olha, tudo é possível, né? Tudo é possível. Assim, o topo aqui, 4.500. Para ir para 4.700 não é nada. Pelo que eu estou vendo no gráfico, sim. Ele pode tentar resgatar ainda. Eu acho que só empurrando com barriga um pouquinho mais para frente, para ter essa realização depois, de qualquer jeito. Mas 4.700, tá bom. Não tem problema. Eu acredito nessa possibilidade. O mercado é caótico. A gente nunca sabe o que ele vai fazer, né?